Olá, gente! Olha só que bacana, já vai separando os pincéis. Sabe por quê? A gente recebe Jory Souza. Vamos aprender a fazer um jogo americano, pintando mini rosinhas, um mimo. E também ele vai dar dicas de como usar os pincéis corretamente. Começando agora, Vitrine Aprenda e Faça. No programa de hoje, você aprenderá o passo a passo maravilhoso de pintura em um jogo americano. Para essa aula, você precisará de Pano de copa by Jory Souza Pincel Pituá Castelo Estêncio Canto Mitrado 3 Mini Rosas Tinta para tecido by Jory Souza Nas cores Rosa do Deserto Cacto, Branco e Noz Moscada Juari! Nosso Juju está de volta! Coisa boa! Que bom, né? Estar de volta colorindo o mundo, né? Colorindo o mundo, não? Você pinta todos os dias aí, Marilena? Todos os dias. Todos os dias? Todo dia eu faço a terapia da pintura. Ai, que coisa boa, não, gente? Então, ele tem uma didática muito boa para pintar. E hoje, aqui no caso, é um jogo americano que a gente mesma consegue fazer em casa e ainda faz a pintura, não é isso, Ju? Faz a pintura. E você viu que o estêncil já é do tamanho do jogo americano. Então, não precisa você ficar fazendo as emendas. Então, é tudo muito mais prático, né? O tecido é o próprio pano de copa que você adaptou para virar um jogo americano, é isso? É isso. Se você pegar um pano de copa que ele tem 50 centímetros e você cortar ao meio, dá para fazer dois. Você viu que prático? Muito bom! Então, aqui, Claudinha, eu posicionei aqui, então, o meu estêncil. Ele aqui é aquele modelo que tem umas rosinhas bem pequenininhas, delicadas. Aí, eu vou prender aqui, então, com a fita. Aí, eu estou usando um pincel aqui, ó. Esse aqui, a referência dele é o 558, ó. Ele tem as cerdas bem macias. Então, ele vai ajudar bastante, porque o pelinho dele aqui, as cerdas, não sai para fora. Então, vai facilitar bastante. Mantenha uma constância. Uma constância. Ai, que coisa boa, Ju! Excelente! Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou começar com uma cor noz-moscada, que é esse marronzinho. Olha como que eu faço aqui, ó. Eu vou tirar o excesso. Nesse momento que eu estou tirando o excesso, por isso que, se você notar, esse pintoelho é arredondado. Por quê? Porque você pode ver que a tinta, ela não subiu aqui para cima, próximo à virola. Ficou só na pontinha. É isso que eu quero. Que coisa boa! Tirei o excesso. Aí, eu começo aqui, ó, com movimentos de batidinho. Começo. Então, é bem simples, ó. O segredo do estêncil, eu sempre falo, né? É pouca tinta. Pouca tinta. É. Esse é um estêncil, um dos estêncils dessa coleção incrível do Joarim Souza, de canto mitrado, que dá para a gente aproveitar tanto o lado de dentro, quanto o lado de fora, quanto os dois lados simultaneamente. Isso. Canto mitrado, para quem não sabe, conta o porquê, Joarim. Isso, porque ele faz o canto perfeito, né? É o mitrado, né? É o mitrado perfeito. E já teve várias edições e esse é a edição número 3, né? Que é o especial de jogo americano. Número 3, gente. De tanto que as pessoas gostam, fazem, vendem, revendem e dão de presente e se presenteiam. Lembrando que é um pincel castelo, esse é um pituá. Só repete a numeração, por gentileza. Esse é o pituá número 6, é o C558. 558, tá? O número 6, ele é bom para esse tipo de estêncil, que ele é mais delicado e as cerdas deles, pode ver que é bem arredondada aquilo que eu falei. Então, a tinta vai ficar acumulada só na ponta. Pode ser você olhar, não subiu, né? Perfeito, né? Então, é para isso que é especial para esse tipo de trabalho. Enquanto o Ju vai terminando de fazer esse barradinho, o movimento vai se repetindo, eu faço um convite para vocês, porque a Castela é uma empresa que está com uma linha de pincéis. Gente, é incrível. Para os mais diversos tipos de pintura, a gente hoje está mencionando a linha de pincéis para pintura em tecido. Mas tem para porcelana, para cerâmica, para madeira, para o que você imaginar, pincéis artísticos, tem uma linha escolar que é incrível também. Então, eu convido vocês a acessarem o site pincelscastelo.com.br e, claro, também acessarem, curtirem nas redes sociais, porque além de conferirem lançamentos, tem sempre também oportunidades, vídeos, dicas. Eu sou muito fã da nossa parceira aqui atrás de mim, ó, pincéis castelo. E ele está continuando, então, a fazer todo esse barrado. Você vai, no caso aqui, você vai fazer todo o canto mitrado, todos os lados, porque é um jogo americano, né, Ju? Isso, é. Você faz todo em volta, né? Porque ele já vai ficar pronto. Mas, por exemplo, Caldinha, se você quiser fazer um caminho de mesa com esse estêncil. Então, é só você pegar essa largura, não repetir aqui, ó, e repetindo e fazendo, ele vai formar um caminho de mesa. Também. Você pode aproveitar só essa estampa para fazer uma camisa, uma camiseta, um lençol. Que bárbaro! E tem também os redondos, né, que você pode... Ah, é o de canto, é o superior. É o superior. Que forma leque, está vendo? São quatro etapas, né? É um quarto da medida que vem o estêncil, daí você vai fazendo e eles ficam redondos. Depois eu vou mostrar, é o estêncil de canto superior em formato de leque, que é ideal para a gente fazer trabalhos circulares, que fica muito, muito interessante. E o Joaria adora tanto a pintura quanto o crochê, então ele reproduziu nesses estêncils os desenhos de crochê. Então, a gente bateu e ele fala, nossa, parece que foi feito mesmo no crochê e não é. Tem umas rendas também, né? Sim, tem. Tem as rendas turcas, né? Turcas. Mas é tudo voltado para esse mundo. Crochê ou as rendas, né? Tem os dois lados que você trabalha. Gosto muito. Pode ver que quase todos os trabalhos que eu trago nesse sistema, eu sempre trago alguma coisa voltada para a renda. Ponto de crochê ou de renda, é isso. Ó, Claudinha, aqui, então, eu fiz esse movimento, agora, ó, eu pego a tinta aqui, olha como que eu pego. Eu pego um pouquinho, tiro o excesso aqui, ó, e continuo fazendo o batidinho, mas agora eu posso vir com o movimento circular, porque ele tem que vir até essa partezinha aqui que é para cobrir, ó, tá vendo? Eu cobri toda a parte final, porque não pode ficar nada branco, porque não vai dar o efeito que eu quero, né? Eu quero um efeito para você olhar ou imaginar que foi feito sobre um tecido branco. Uhum. Ó, feito isso. Eu não vou tirar agora, porque eu vou fazer as rosinhas, tá? Depois a gente tira, e não vou fazer tudo, porque senão não vai dar tempo da gente terminar. Tá. Ó, para lavar, eu passo, esfrego ele bem no lavador e tem que fazer isso daqui, ó. Eu aperto, porque eu tenho que tirar toda essa água que fica na virola, porque eu vou voltar a pintar com o meu pintual. Então, ó, o aperto, olha lá a água saindo, ó, tirei toda, aí eu venho, paninho, daí eu seco bem sequinho. Porque às vezes assim você fala, mas Juari, você fala que pintar em extenso tem que ser pouca tinta, mas a hora que eu fui pintar manchou, por quê? Porque você não tirou a água da virola e você não secou bem, ele vai ficar aquarelado, então ele vai manchar o seu trabalho. Cheio das dicas, não? Agora eu vou pegar o verde cactus, que é esse verde bem escuro aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, vou pegar um pouquinho da tinta, tirar o excesso e vou fazer as folhinhas, pode ver que no extenso ele tem as folhinhas, agora aqui é bem mais delicadinho, aí eu preciso ir com um pouquinho mais de cuidado. Então, Claudinha, aqui agora é trabalho de paciência, ó, que eu tenho que ir fazendo, que depois eu vou vir com a cor da rosa, ó, mas agora é trabalho de paciência, eu venho bem delicadinho, e se você olhar alguns modelos que eu trouxe aí também, eu aproveitei só o crochê e apliquei tecido. Você pode ver que tem alguns que eu apliquei só o tecido e aproveitei só o crochê em volta. Só o crochê. É. A gente pode aproveitar, então, o canto mitrado, com o elemento de dentro, ou só o elemento de dentro, ou só o de fora. Isso. Não é isso, Ju? Você aproveita, fica bárbaro. Então, assim, a criatividade depois vai longe, né? Ó, então, aqui fez todas as folhinhas, vou fazer tudo de uma vez. Então, primeiro eu vou fazer toda a volta, depois eu venho fazendo todas as folhas, depois todas as rosas. Tá, e as rosas, eu tenho que esperar a cor verde secar? Não, não precisa. Não precisa. Você já pode ir direto, já, que vê, ó, já vou. Agora eu vou lavar do mesmo jeito. Ó, vou tirar o excesso da água, vou secar bem, agora eu vou para o rosa. Ó, então, eu estou pegando aqui o rosa carmin, tiro o excesso e vou no batidinho. Aqui tem que ser no batidinho, não tem como eu fazer o movimento circular, senão vai acabar manchando o que está em volta. Tem umas florzinhas aqui também, ó. Posso já fazer elas também. Olha que rosa lindo esse. Lindo demais. Que cor maravilhosa. É lindo esse rosa. É o rosa carmin. Dá para fazer fronha também, né? Para fazer um jogo de cama, mesa, banho, tudo coordenado. Está lindo, 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 lindo. Olha aqui. Na verdade, a gente vem, né, nós que somos os criadores desses kits, a gente traz a ideia, lança a ideia, né? Aí depois... O que as pessoas vão ser capazes de realizar com eles. Isso. Olha, daí eu vou fazendo... São os presentes que vocês recebem, não deixa de ser um presente, né, gente? Ah, é muita gratidão, né? Exatamente. Olha, agora eu vou tirar. E você vai ver. Nossa, gente, eu estou vendo aqui de pertinho. Que trabalho delicado. Que desenho lindo que você conseguiu reproduzir nesses extensos, nesses extensos, né, gente? Claudinha, se você olhar aqui, aquele que você perguntou, você precisa esperar secar, né? Mas você viu que o pouquinho do rosa mistura com o verde fica bonito também, ó? Uhum. Olha, ele acaba misturando na folhinha, ó. Então, eu não preciso ficar com aquele medo total, assim. Ai, meu Deus, vai manchar ali, né? Não, ó. Então, eu venho. Vamos tirar agora pra ver? Vamos. Como que ficou? Deixa eu tirar a fita daqui primeiro. Olha lá. Olha só. Lindo. Imagina, todinho, completo. Aí, aqui, ó, no centro, o que que eu faço? O meu pincel, ele tá sujo, né? Ó, eu posso pegar um... Eu falo quando sujo, é sujo da tinta mesmo, da cor que eu usei. Uhum. Ó, e vou tirar o excesso aqui no papelzinho, tirei, e posso fazer uma leve sombra. Tá vendo? Uma leve sombra. Porque ele vai tirar aquele branco total do pano, né? Esse pano, você passou alguma costura nele? Esse aqui, você viu, eu passei uma overlock pra não ficar desfiando, né? Um overlock. É, eu passei pra fazer um acabamento. E olha aqui. E vou fazendo um sombreado. Aqui ele trouxe um pronto com uma outra cor, com verde, e aqui ele tá fazendo com um tom que é o... Sérpia, né? Não, é o... Esse aqui é a noz moscada. Nóz moscada. Nóz moscada. Isso. Tem uns nomes bem... O sépia acho que é mais pro cinza, né? Esse, ele é um pouquinho mais... Mais fechado. Ó, então, ó, pra continuar, você só vem no batidinho. E depois que eu tirei todo, porque conforme eu vou fazendo esses batidinhos, a tinta vai saindo do pincel. Aí eu posso vir, ó, com o movimento circular. E olha que legal que é o pincel, a importância do pincel. Igual eu falei pra você, aqui no finalzinho ele fica redondinho, né? Então, a hora que eu faço esse movimento, você tá olhando lá, ele não ultrapassa a lenda de onde eu quero ir, ó. Tá vendo? Porque se tiver muita cerda, ele vai ultrapassar, e aqui não. Então, eu vou bem tranquilo. Um pincel que a Castelo desenvolveu perfeito pra você pintar no stencil com total segurança. Mesmo uma pessoa que nunca tenha pintado. Que nunca tenha pintado. E com total liberdade, né? Você vê que você trabalha e sem medo de manchar o seu trabalho. Então, é qualidade. Aquilo que eu sempre falo, né? 80% do seu trabalho tá no material. Então, um bom pincel. Então, foi isso que a Castelo pensou muito bem na gente, né? De estar desenvolvendo um produto maravilhoso. E vou fazendo. Olha aqui. Legal, né? Uma belezinha. Olha, depois aqui no final, você tem que pegar, ó. Agora, pra terminar aqui, você pega a carga um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Aí você vem até cobrir toda a parte branca aqui. Você tira o excesso. Isso é importante também, não? É importante, ó. Aqui na overlock, onde eu falei pra você, tá vendo? Ela tem uma costura, uma linha mais forte, né? Olha, eu tenho que cobrir tudo. Cobrir essa linha. Porque senão, não fica legal. Igual eu falei pra você, tem umas peças aí que eu trouxe, que você pode usar também, colocando o tecido. Então, às vezes, você tem uma sobra de tecido, né? Você pode colocar... Aonde você colocou aqui? Tô curiosa. Olha, aqui, ó. Nesse, é um estilo bem afro, tá vendo? Ai, tá maravilhoso. Tem um pano. É, tem um prato aqui. Tem um prato em cima. Tá lindo, né? Aqui atrás tem uma do vinho, tá vendo? Com as taças. Que coisa linda. Deixa eu até falar do seu kit pelo seguinte. Olha, são três extensos de canto superior, em formato de leque, com muitos outros materiais, e seis de canto mitrado. Aqui, no caso, o desenho do vinho não vai. Ah, é agora que eu entendi. Ele pegou um tecido também, desses pra fazer jogo americano, usou o extensio de canto mitrado, e aqui você colocou um tecido de taças de vinho. Eu usei o termocolante, coloquei ele. Entendi. Olha que fantástico que ficou, gente. Muito lindo, não? Eu vou mostrar pra vocês também uma outra sugestão, porque esses seis extensos de canto mitrado, vamos lembrar que eles têm o lado de fora, que imita pontos do crochê, ou de renda, de trabalhos rendados, e os elementos de dentro. Folhas, girassóis, rosas, que ele acabou de usar, cactos e abacaxi. Então, aqui no caso, olha que lindinho, gente, ó, aqui usando o cacto. Uma ideia, se você quiser, que eu já vi, tem gente que pegou o motivo do cacto e bateu num pallet, numa madeira, numa jardineira, usou na madeira. Tá lindo, né? Pra enfeitar o seu quintalzinho de casa, de repente, por que não num vazinho? Fazer até uma floreira, né? Uma floreira. Tem o abacaxi também. Não é o cacto que a gente fez uma camisa uma vez? Foi. Ele fez uma camiseta de cacto, gente, coisa mais linda. Então, vamos lembrar que são, no total, nove estências. Seis de canto mitrado, com os temas centrais. Abacaxi, cacto, folhas, tem folha azul. Ai, as folhas ficam lindas, aqui, ó. As folhas de uma camisa ficam lindas. Essa aqui parece a costela de Adão, se não for. É a costela de Adão, né? Giraçóis e rosas. Os três estências de cantos superiores, que são esses aqui, ó, em formato de leque. O que acontece? Depois de ficar pronto, é aquele trabalho que o Jorim mostrou. Esse stencil aqui, conforme você vai posicionando, ele vai te dar esse trabalho. Ó, vai formar isso pra você. Fantástico, não? Que mais que vai no kit, Cláudia? Fala, acabou? Não. Opa! Seis panos de jogos americanos, já vai no kit. O tamanho é 35 por 44 centímetros. Termolina. O pincel pituar, também faz parte, um pincel pituar. E oito tintas para tecido. Bye! Bye! Juari Souza! Esse kit está à venda, chama-se Kit Canto Mitrado. Esse é o 3. Vende como água. Está à venda na nossa vitrine do artesanato. Ligue agora no 0800 380 2000, pela loja virtual, pelo aplicativo, ou o Zap, que é muito tranquilinho, é muito cômodo pra você fazer agora a sua compra, o seu pedido, ou tirar qualquer tipo de dúvida. 11-96633-5510, 96633-5510. Você foi muito feliz, também, na escolha dos elementos centrais, os das folhas, da coisa mais linda. É lindo, né? O limão siciliano, né? Que nunca sai da moda. O limão siciliano faz parte, também, né? Faz parte, também. Abacaxi, cacto, folhas 1, 2, que tem o limão siciliano, girassóis e rosas. Então, dá pra gente brincar muito, fazer trabalhos lindos. Tanto os panos de copa, quanto o jogo americano, o centro de mesa, uma toalhinha de bandeja. Tem gente que faz aplicação na vira do lençol, numa fronha. Eu tinha uma... Tem uma aluna que também mandou um trabalho. Sabe o que ela fez essa toalhinha redonda aí? Ela fez no disco de vinil. Ela colocou, depois decorou a parede. Mas ficou coisa mais linda, né? Ela fez um trabalho assim. Isso, fez uma base, né? No disco de vinil, depois ela pintou. Colou. Ficou coisa mais linda. Foi isso que ela fez? Não, ela pintou de branco, né? O disco de vinil. Ah, direto no disco. E bateu o estêncil, ficou perfeito. Gente, mas o povo é muito criativo. Virou uma mandala, na verdade, né? É criativo demais. Sensacional. Dá pra gente fazer diversos tipos de trabalhos de arte, de uma forma geral, tendo essas ferramentas aí, ao nosso alcance. Agora é o seguinte, Jorys Souza vai dar dicas pra gente aprender a trabalhar com os pincéis corretamente. Porque eles têm filamentos diferentes. Eles têm o tamanho, as cerdas. Então, cada tipo de pincel tem a sua finalidade. Sim. Pra que a pintura tenha total eficiência. Sim, sim. E a pessoa se sinta até mesmo segura. Segura, né? Na hora de dar as suas pinceladas. Isso, porque assim, Às vezes você fica na dúvida. Mas qual o pincel que eu devo usar na porcelana? Qual que eu devo usar no tecido? Fralda. Então, ó. Aqui tem, eu vou pegar aqui, algumas referências que nós trouxemos. Essa daqui, ó. Esse aqui foi do pincel pituá, que nós já usamos. Pra que que ele serve, então, né? Você pode ver que as cerdas dele agora, a Castelo, trouxe uma inovação pra essas cerdas, né? São cerdas ecologicamente corretas. E pode ver aqui, que é aquilo que eu falei pra você. É chanfradinho, redondo. As cerdas não saem da virola. Porque quando um pincel, a cerdas sai da virola aqui, você corre um risco muito grande de machar o seu trabalho. Entendi. Então, você viu que aqui, na hora que eu estava mexendo, e ao mesmo tempo, ó, coloca a sua mão aqui. Ele é macio, ó. Sim. Então, ele não vai agredir o seu trabalho também. Perfeito. Então, tem, essa aqui é a referência dele, é 558. Aí, tem outros tamanhos, tamanhos menores. Eu tenho aqui o número 2, ó. Pra fazer, no caso, eu poderia ter feito a rosinha aqui, que são detalhes menores, ó. Então, eu não tenho medo de ultrapassar esse espaço aqui. Então, tem nesse tamanho, depois eu tenho o número 4 e o número 6, ó. Referência 558, pincel e castelo. Isso, 558. Ainda no tecido, gente, falando de tecido, eu tenho essas referências aqui. Essa daqui, gente, é a minha paixão. Que são os pincéis lixados. Sabe? Os pincéis lixados, é como se fossem aqueles pincéis, aquele seu pincel que você deixa ali, ele acabar, ficar velho. Porque quanto mais, se você vai numa caixa de pincel de algum professor, você vai ver que sempre tem aquele pincelzinho acabadinho. Por quê? Ó, ele é fácil, eu vou até pegar aqui uma pintura pra mostrar o detalhe aqui, ó. Se você pega uma pintura dessa, por exemplo, aí você pega, a referência desse daqui é 545, tá? Tá. Aí tem vários tamanhos, tem do 10, tem do 6, 4, 2, 10, até o 16, tá? Vou mostrar aqui pra você, então, ó. O pincel lixado, ele fica chanfrado, se você olhar aqui, ó, está totalmente desgastado, lixado. O que que ele vai fazer, ó? Essa sombra, por exemplo, se eu vier assim com essa delicadeza, ele vai entrar nas tramas do tecido, vai entrar na trama do tecido e ao mesmo tempo ele vai ficando fosco, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, essa ponta, ela entra certinha pra mim fazer a sombra aqui. Então, eu vou conseguir fazer sombra projetada. Então, toda a linha de pincel lixado da Castelo 545 também foi reformulada, né? E ele foi feito mesmo pra fazer esse tipo de trabalho, as sombras. Posso pegar e fazer a rosa, por exemplo. Também com ele. É, ó, pega esse pincel maior, por exemplo, o número, esse aqui é o número 16, ó, não vou conseguir manchar, tá vendo, ó? Não vou conseguir manchar. Que espetáculo, Ju! Então, esse daqui, ó, é a referência 545, tá? São os pincéis lixado, ele vai ali do 2 até o 16. Olha só que qualidade. Espetacular! Castelo, vocês estão de parabéns, viu? Acessem o site pincéiscastelo.com.br pra vocês conhecerem ainda mais todos os detalhes de todos esses pincéis que nós estamos falando aqui. E o cabo, o cabo é muito importante porque ele é anatômico, então, olha só como que eu tenho a firmeza de segurar aqui. E se você ver o material também, ó, ele não é madeira. Então, se ele não é madeira, você pode deixar ele ali na água que não vai acontecer, não vai apodrecer. porque ele não vai entrar água aqui dentro da virola, se for madeira, com o tempo essa madeira com certeza está com umidade, ela vai acabar se danificando e vai acabar com o seu pincel. Então, a Castelo pensou direitinho nesse detalhe, né? Além de estar contribuindo para o meio ambiente, né? Agora, Claudinha, vou falar desse pincelzinho também, que é queridinho, esse daqui é o C602 da referência. Olha só que prático, olha só, ele é longa, cerdas longas, tá vendo? Ele aqui, ó, você pode fazer o que? Pelinhos, se você vai pintar fralda com um bichinho, por exemplo, ó, vou até mostrar aqui esse meu tecido. Específico para isso, até quem tem dificuldade passa até facilidade. Isso, olha aqui, ó, se eu pegar ele, umedecer aqui, ó, com uma tinta qualquer, ó, vou deixar uma tinta bem líquida. Olha como que a tinta pega só na pontinha dele, tá vendo? Ó, olha os pelinhos que eu faço. Olha. Aí você vem, e essa delicadeza dos fios, então, você consegue fazer pinceladas longas. Eu, por exemplo, que faço pintura em tela, eu posso fazer fios de crina de cavalo, que tem que ser delicado. Você usa ele também? Eu uso ele, olha aqui. Então, ó, só pego a pontinha, ó, ele pega a tinta só na pontinha, quanto mais leveza você tiver, mais fininho vai ficar o seu trabalho. Então, essa referência aqui, ó, deixa eu mostrar de novo, essa é a C602, esse é o 00, porque ele tem as cerdas bem mais longas, aí depois eu vou ter o 00 e o zerinho. Esse zerinho aqui, ó, eu sempre chamei ele de zerinho, porque ele faz esses detalhes aqui, Claudinho, ó, mesmo eu usando o extenso para fazer as nervuras, eu faço, olha aqui, ó, eu vou fazer ele com toda a delicadeza e não vai manchar, ele vai ficar fininho, vai te dar firmeza. E olha esse cabo anatômico, que perfeito. Bárbaro, Ju, castelo. A famosa gotinha, feito com ele também. A gotinha? É, olha, eu faço a sombra e pronto, faço a gotinha. Então, essa é a referência que eu falei para fazer detalhes, C602. Agora, partindo aqui para esses, esses daqui é curioso porque você pode ver que as cerdas deles são macias, né? Eu uso muito para pintar vidro, porcelana, por exemplo, vamos dizer que aqui fosse uma porcelana, né? Aí eu posso pegar aqui, fazendo batidinho, ó, olha só as pinceladas que eu faço. Ela vai se espalhando e vou terminando aqui. Por exemplo, se eu vou fazer uma paisagem, olha aqui, vou fazer uma paisagem, tá vendo? A cerda ajuda, né? Exatamente o efeito que a gente quer dar, né, gente? Aí eu posso colocar aqui, ó, umas florzinhas. Então, esse pincel serve para trabalhar esse tipo de trabalho, folhagem, então, ele tem o pelo macio, né? Agora, esses daqui é o que eu pedi, a linha vermelha, ó, esse daqui é o C, é o 522, aqui, olha os tamanhos que tem, olha esse aqui, maravilhoso para pintar MDF. Esses são só para MDF, para MDF, a linha vermelha, porque são cerdas macias, são cerdas curtas, né? E o cabo anatômico, então, você tem mais firmeza, você vai pintar o seu MDF, o vidro também você pode pintar, não vai riscar seu trabalho, pode ter, é bem macio. nossa, que espetáculo. Então, essa aqui é alguma das referências que os pincéis Castelo tem e que faz muito bem para nós artistas e para quem faz arte e que ajuda muita gente. E para quem está querendo aprender também, tendo os pincéis certos, corretos, é claro que a pintura sai com muito mais eficiência, você fica muito mais feliz, né? Você fica muito mais seguro. Arrasou, Joris Souza. E ele arrasa também, gente, quando ele cria kits com a vitrine do artesanato, esse é o Canto Mitrado 3, porque os outros dois fizeram tanto sucesso que as pessoas pediram, não? Faz o 3, aqui está. O Kit Canto Mitrado 3 é composto por três estênseis circulares em formato canto superior para formar aquele leque que, na verdade, conforme você vai posicionando no seu tecido, você tem, de repente, uma toalhinha, um centro de mesa redondo, uma toalhinha de bandeja redondo, tudo redondo. Os outros de Canto Mitrado a gente aproveita tanto o lado de fora que imita rendas e pontos de crochê quanto os elementos de dentro que eu sou mega fã, meu povo. Tem o limão siciliano que aqui está, tem aquelas folhas que são costela de adão, tem as margaridinhas que é o mimo, tem o abacaxi, cactos e rosas. Então, a gente trabalha com todo o estênse, com os elementos de dentro ou com os elementos de fora. Quer dizer, na verdade, em cada estênse eu tenho várias possibilidades. É impressionante. Vai junto também um pincel pituar que é bem bacana para a gente poder trabalhar com o estênse. Aqui nós temos a termolina, não é isso? Vai junto uma termolina, já que nós estamos falando de jogo americano, de repente você tem um certo receio de desfiar, você pode passar também a termolina, né, Ju? Sim, pode passar também. Vamos falar em jogo americano? Olha que bacana, gente. Nós temos aqui seis panos de jogos americanos. Eu vou até abrir. O tamanho dele é 35 por 44, tá bom? Os seis panos e as tintas. Olha que chique. Tintas by Juari Souza. São oito tintas para tecido escolhidas a dedo para que vocês façam pinturas lindíssimas com todos esses estênseis, tanto de canto superior quanto de canto mitrado. Cada trabalho divino, meu povo, de cair o queixo. Vai por mim, liga agora e compra. 0800 380 2000 pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br Oi, então eu fico namorando aqui, né? Tudo tão lindo, gente. Mandando um zap, viu? Tem uma central linda de atendimento, aguardando com carinho. Só para se zapear. 11 São Paulo, 966 335 510. Que te canto o mitrado 3 dessa fera, Juari Souza. Olha, hoje cada dica bacana, Você viu, né? Que legal. Jogo americano, deu ideia para os alunos e agora arrasou nas explicações dos pincéis castelo. Que você volte inúmeras vezes. Você mora aqui e não paga aluguel e nunca vai pagar. Você também. Te amo. Um beijo, gente. Amamos vocês também. Obrigada. E... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto